Olá, queridos amigos, aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um estudo do podcast Café com Espiritismo. Nós escolhemos para as nossas reflexões de hoje o capítulo 3 do livro O Caminho Oculto, pela mediunidade de Chico Xavier, pelo Espírito Veneranda. O título desse capítulo é Arrogativa. Diz-nos, Veneranda, Jesus acercou-se dele e abençoou. O menino ajoelhou-se aos pés do Mestre Sublime e, recordando o desejo que o inquietava desde muito, suplicou. Senhor, ensina-me o caminho para o céu. Quero conhecer o paraíso, abraçar os teus anjos e receber lições de teus lábios. O divino amigo sorriu benévolo e permaneceu em silêncio, sondando-lhe o coração. Leonardo não desanimou e prosseguiu. Ouve, Mestre, vivo suspirando pela descoberta da senda que me levará ao reino celestial. Ajuda-me. Mamãe costuma dizer-me que lá é a mansão dos justos e dos bons e que tu és o príncipe da paz, benfeitor devotado e fiel. Esperou alguns momentos de olhos cheios de lágrimas. E por que tardasse a resposta do Salvador? Perguntou, concluindo. Dar-me-ás a feliz revelação? O Cristo abraçou-o afetuosamente e respondeu, num belo sorriso. Sim. O jovem maravilhado e jubiloso interrogou. Como saberei, Senhor? Como compreenderei a dádiva sublime? O Mestre fixou nele o olhar muito doce e falou. Dar-te-ei o conhecimento da estrada celeste por diversos sinais. Quando? Perguntou ainda o pequeno rapaz, confundido de alegria. Hoje mesmo, disse Jesus bondosamente. Estou encantada, meus amigos, com as palavras do Espírito Veneranda nessas narrativas presentes no livro Caminho Oculto, tão pouco conhecidas, que fazem parte lá do início da mediunidade do nosso querido Chico e que nos apresentam a história do menino Leonardo, do seu desejo de aproximar-se de Jesus, dos seus sonhos e anseios, ainda infantis, pois que era uma criança. Isso tudo me trouxe a lembrança e a reflexão a respeito da nossa responsabilidade enquanto mães, pais, tios, avós, educadores, evangelizadores, sobre como temos apresentado a figura de Jesus, de Deus, para os nossos pequenos. Será que nós temos facilitado essa estrada que conduz a Deus? Será que nós temos apresentado o Mestre Jesus como um amigo, presente, próximo, acessível? Ou como um ser distante, um ser que precisa de palavras difíceis, às vezes inalcançáveis aos nossos pequenos? Me chama a atenção a intimidade do pequeno Leonardo, quando conversa com Jesus, a possibilidade de apresentar os seus desejos, a coragem de solicitar algo, algo que só fazemos com quem temos uma certa aproximação, com quem nos sentimos à vontade para. Não parece a Leonardo que Jesus seja alguém distante, que seja um desconhecido, mas parece como alguém muito próximo. Isso me fez recordar de um episódio recente que passei com a minha filha Marina, de seis anos, e que fez palpitar o meu coração de alegria. Nós já lemos algumas vezes, historietas e mesmo livros completos, sobre a história de Francisco de Assis, porque é um ser que caminhou aqui na Terra, que eu muito admiro, que muito fala o meu coração pela proximidade ao nosso Mestre Jesus. Então, Marina já vislumbrou um pouquinho da história de Francisco, em geral me escuta falar de Francisco, já viu algumas artes, alguns desenhos, também sobre Francisco. e enquanto ela me levava ao aeroporto para que eu fizesse uma viagem, havia um rapaz com vestes franciscanas e eu mostrei para ela, olha filha, é um seguidor de Francisco. E ela me disse assim, ah mamãe, achei muito bonito, lembra a palavra simplicidade que você tanto me fala. E aquilo me comoveu demais, porque a gente não sabe como que as coisas estão chegando para os nossos filhos, não é mesmo? Como estão chegando para as nossas crianças, para os nossos evangelizandos. Mas quando fazemos a nossa parte, quando damos valor, não só com as palavras, mas com o nosso coração, com a nossa vida, algo chega, algo fica, ainda que não saibamos o quanto e de que forma, mas algo chega e algo fica. Que aproximemos as nossas crianças do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos, da sua vida, para que nos momentos de sufoco, de adversidade, de desafios íntimos, elas sintam intimidade suficiente para conversar com o Mestre, para dizer como Leonardo, ouve Mestre, vivo suspirando pela descoberta da senda que me levará ao Reino Celestial. ajuda-me e que o Mestre possa responder aos nossos filhos. Sim, hoje mesmo, dar-te-ei o conhecimento da estrada celeste por diversos sinais. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e até o próximo podcast Café com Espiritismo. e para orçamento eSA 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 a todos a todos enim